E começa agora mais uma edição do Deu no Deó, o resumo do Diário Oficial de Guarujá do dia 17 de março de 2018, sábado. Eu sou o Henrique Dias. Eu sou Dulce Cato e vamos começar com os atos oficiais da Prefeitura. Lembrete do concurso público para aprovimento de cargos no próximo dia 25. Olhem o Deó para ver locais, horários, tudo certinho. Vão ser preenchidas 215 vagas efetivas e 1.758 cargos para cadastro de reserva. Outra notícia, tomada de preços. Estudo de impacto ambiental, incluindo relatório de impacto de meio ambiente para interconexão viária entre as praias da Enseada e de Pernambuco. Foi inabilitada a empresa Geobrasilis. Outras cinco continuam no pleito e a Geobrasilis tem cinco dias para entrar com o recurso. Dulce, para quem não está ligando o nome à pessoa, é a continuação da Avenida Dom Pedro. Esse projeto tem apenas 40 anos, pessoal. Continuando com os atos, temos sessão de servidor por permuta. A servidora Elaine Cristina de Oliveira, de Cubatão, está sendo permutada pela senhora Marília Oliveira Calazãs por mais um ano. No ano de 2018, a Marília continua no Guarujá. Pregão, contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de sinalização e manutenção do sistema viário nas vias públicas do município do Guarujá. Foi contratada a empresa Data City Serviços Limitada pelo valor de R$ 3.275.999,48. Olha, estamos pagando e muito caro por esse serviço, então vamos cobrar. Queremos uma sinalização perfeita nas nossas ruas. Outra contratação, empresa especializada em locação e implantação de sistema de radiocomunicação digital para atender Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Guarujá. E foi adjucado Telecomunicações Limitada pelo valor de R$ 561.587,64. Olha, se eu entendi bem e a Dulce estava comentando comigo sobre essa notícia, não seria mais barato fazer um grupo no WhatsApp? Henrique, agora nós temos um projeto interessante, que o tema é Compartilhando Água. O Guarujá vai ter representantes no 8º Fórum Mundial de Água, que vai acontecer em Brasília. Ele acontece pela primeira vez no Hemisfério Sul e será no domingo, dia 18. Dulce, essa é a semana da água. A água está em discussão, no Brasil e no mundo. Nós temos nove rios e 27 praias, todos poluídos. Nós temos que utilizar isso muito seriamente aqui na nossa cidade. Tanto a favela polui, como as marinas e os condomínios de gente muito rica. Só que a cidade está pagando alto preço por isso. Gente, o caminhão do peixe está andando por aí, dá uma olhada no DO para ver quando ele passa no teu bairro. Temos também notificação de veículo abandonado. Tem um caminhão na Vila Áurea, dois no Jardim Boa Esperança, outro caminhão no Parque Estuário. Essas pessoas têm cinco dias pra se pronunciar ou os veículos serão recolhidos. E agora, vamos aos nossos apoiadores e voltamos já. Rock Produções, filmagens e fotografia. A sua melhor opção para filmar aquele grande momento com qualidade em edição e áudio. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Venha conhecer nosso estúdio em Vicente de Carvalho e faça um orçamento sem compromisso. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo, politizando, a política sem caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com. E agora vamos para as reuniões dos conselhos. Dulce. Em que nós temos convocação para a PM da Escola Gladstone Jaffé, a PM da 1º de Maio. Também a 1º de Maio está convocando classificados do processo seletivo dos cursos técnicos, que ainda tem vagas remanescentes lá em administração mecânica, contabilidade, meio ambiente e química. Também temos um chamamento público para o Conselho da Criança e do Adolescente e a audiência pública do CDCOM. Tem um chamamento público para a seleção de projetos relativos à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que serão financiados com recursos do fundo. A audiência pública do CDCOM será no dia 5 de abril, às 9 horas, e vai apresentar à sociedade aspectos da licitação para concessão do serviço de transporte coletivo da cidade. Esse é um tema muito importante, é objeto de muitas críticas por parte dos usuários. Agora, Henrique, tem alguns atos oficiais da Câmara. Foi exonerado... Cartão vermelho, Henrique? Cartão vermelho, senhor diretor. Foi exonerado o senhor Marcos Antônio da Costa do cargo de comissão de assessor parlamentar. E nomeado, por indicação do vereador Manoel Francisco dos Santos Filhos, o senhor Marcones de Melo Silva, para o mesmo cargo. Cultura com Dulce Cato Vamos falar da Semana Caiçara. Semana Caiçara está trazendo vários eventos. No sábado tem grupos caiçara se apresentando. E isso é muito significativo para a nossa cidade. Bem, pessoal, depois da presença indígena, logo vieram os caiçaras. Estão aqui há pelo menos 300 anos no Guarujá. Vamos valorizar essa cultura. E assim nós encerramos essa edição de sábado. Bem, vamos ficando por aqui. Tchau, até a próxima. Curta a nossa página no Facebook, Guarujá Atual, e também no YouTube. Até lá. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.